Também eu fecho o portão aqui. Fixa aí, viu? E aí, meus amigos do YouTube Bem-vindos para mais um vídeo Aqui em nosso canal, quem fala é Fabrício Santos 2T Para mais um vídeozão, galera Hoje estou levando vocês aqui na nossa Estrex Smart 2 Estou indo lá e está chovendo, viu? Está chovendo, já baixei a miseira Estamos indo lá na casa da minha velha mamãe Vamos buscar ela lá Ela vai nos ajudar aqui E aí, tem que ir lá buscar ela E vou gravando para vocês, galera Está chovendo, não está bonito A paisagem como a gente gosta de mostrar Que é justamente as serras Aquelas colinas bonitas que a gente tem aqui Mas vamos mostrar o que tem hoje Esses dias de chuva aqui Que agora é inverno aqui no Nordeste Olha como está tudo nublado, né? Não dá para ver nada, cidade nenhuma Mas tem cidade e tudo Dá para ver daqui, olha Cidade lá da gente, olha Aqui eu moro agora numa cidade vizinha Para ser precisamente Num povoado de uma cidade vizinha E a gente está gostando muito de morar aqui Porque o pessoal é gente da gente Como diz a história, né? São pessoas que ajudam, entendeu? Pessoas que nos apoiam Estão comprando os nossos produtos E eu hoje estou cheio A agenda para fazer Bolo, para fazer bolachão Broa Orelhinha de gato Pão caseiro eu já fiz Mas está crescendo ainda Ó Ô Michel Esse aqui é para você, Jânio, viu? Rapaz Para a gente começar Você está com a GoPro aí Hero Trace Filé para gravar, cara Tem que pegar essas oportunidades assim Do dia a dia Senão o cara não grava não, galera Se for esperar Para dizer assim Eu vou ter tempo O cara não grava nunca Michel tem não sei quantos anos Dizendo que vai Lançar dois, três vídeos no canal E não lança nenhum Por quê? Porque o tempo Se você for esperar pelo tempo Você nunca vai fazer Você nunca vai fazer Entendeu? Ó, já está pingando aqui E aí está chovendo aqui E a gente vai Com tudo Estrada de chão aqui Certo? O capacete também todo molhado Não dá para ver nada de buracos Então estou indo aqui Rumo ao povoado Siebra Onde minha mãe mora E eu queria falar algo Para vocês aqui É... Sobre moto Né? Sobre moto Vamos falar um pouco Ó como vem chuva ali, galera Né? Que é inverno Agora pronto Então galera Eu queria falar o seguinte É... A gente tem que ter cuidado Até com os nossos próprios sonhos Né? Teve Alguns Alguns youtubers Que Daqui do Brasil Que assim que realizaram o sonho O próprio sonho Os matou Entendeu? Eu sonho, galera Eu tenho um sonho de realizar Como já falei para vocês aqui Já realizei Meu sonho de moto dois tempos Posso dizer abertamente isso para vocês Tive uma DT Tive uma RDZ Que era justamente a classe que eu queria Certo? É... Se eu tiver a oportunidade Que eu acredito que ainda vou ter Vou comprar uma delas ainda Com certeza Não pode deixar de ter Mas eu tenho outros sonhos para realizar Que ainda não realizei Né? Ó Riozinho E um desses sonhos é justamente uma moto De alta cilindrada Mota em média Ou alta cilindrada Né? De 600 cilindradas para frente Ou quatro Ou três cilindros Né? Três cilindros é um MT-09 Ou uma GS Ou de quatro cilindros Uma moto de quatro cilindros Uma Ronit ou uma XJ Seja lá a moto que for Quatro cilindros Seja uma moto boa Olha Rapaz Quase eu ia agora Capulei do buraco ali E aí galera É bom que hoje aqui está chovendo Não tem muita gente olhando Né? A gente fica à vontade A gente trabalhando ali Na chuva Então Eu tenho esse sonho De realizar De comprar minha moto Quatro cilindros Certo? E vou realizar Aqui Aqui Certo? Eu não realizei isso lá em Santa Catarina Mas não realizei Porque eu tenho outras prioridades Assim como tenho hoje aqui Eu tenho outras prioridades Na frente Na minha moto Quatro cilindros Certo? Ou quatro ou três cilindros Na minha moto Grande, né? E alta cilindrada Que é justamente Nossa casa, né? Eu quero comprar uma casa Ou fazer uma casa Não sei o que vai surgir Mas eu já coloquei umas metas Não vou Falar aqui as metas Para vocês Assim O tanto de tempo Que eu estipulei para mim As metas Porque isso aí Vai muito da fé de cada um, né? Então Eu só estou comentando aqui Que eu vou realizar esse sonho ainda Aqui Entendeu? E se vocês acompanharem aí Nossos vídeos Vocês vão ver, galera Que se você tiver coragem Se você tiver coragem De investir Onde quer que esteja Onde você estiver Seja No sul Sudeste Norte Nordeste Do Brasil Você consegue realizar, cara Porque tudo é uma questão de fé Entendeu? Muitas vezes a gente fica dizendo Ah, porque fulano tem Porque ele ganha Três, quatro, cinco mil Sim E o que é que ele passa E o que ele passou Para ganhar Cinco mil Ou quatro mil Ou três O que foi que esse cara fez? Ah, mas parece que Tudo que ele faz É fácil Parece que tudo que já toca Já vira ouro Na mão do cara Assim Mas tudo Vira ouro Na mão dele Hoje Ou dela Porque justamente Ele já passou Um sofrimento Anterior Aquilo dali Ele já pagou Um preço E ele aprendeu E ele aprendeu Como é que ele faz Para chegar E ganhar Aquilo dali Coisa que Às vezes Você não tem Ideia Entendeu? Ou eu Entendeu? Então essa é a questão Ah, o cara ganha Quatro, cinco mil Por mês Fazendo quase nada Assim Mas ele teve Que passar Alguma coisa Para ele aprender Aquilo dali E quanto ele não sofreu Quanto ele não investiu Ele apostou Naquilo dali Ou quantas vezes Mesmo ele fracassou Aqui estamos Chegando Povado ali Cris Então quantas vezes Ele já fracassou Para fazer aquilo dali E dar certo Entendeu? Por exemplo Meus pães Rapaz Se fosse para desistir Aqui é que era o lugar Para mim Posso dizer isso Para vocês Sem medo de errar Vocês não sabem Nem imagina Quantos quilos De farinha De fermento Manteiga Açúcar Gás Eu perdi Aqui Quando eu cheguei Para fazer Entendeu? Quantos Eu não faço conta De quanto foi Até acertar Fazer na mão Galera Eu não estava acertando Fazer na mão E quando eu acertava Ele não ficava Nem a metade Direito do tamanho Que o original Com a máquina Fica Entendeu como é É difícil E eu sofri Eu sofri Porque eu gastei Dinheiro Que eu não devia Gastei Gastei Sem poder Como diz a história Aí Mas deu certo Pelo menos Ficava gostoso O povo gostava Vim comprar de novo Não ficava grandão Mas o sabor era bom E aí Meu amigo Até chegar a máquina Quando Deus abençoou De entrar um dinheiro Na minha conta Que eu estava Para receber Fui lá e comprei Fui lá e comprei a máquina E agora pronto Está saindo cada pãozão Bonito Certo? Mas eu paguei um preço A mesma coisa É alguém Que tem hoje Dinheiro Por que você acha Que ela tem dinheiro hoje? Você acha que foi Assim de graça Que ela ganhou Aqui e dali? Rapaz É bem difícil Isso acontecer Todo mundo tem que Passar alguma coisa Para conseguir algo Tem que trabalhar Meu amigo Para ganhar dinheiro Tem que trabalhar É o que eu estou dizendo Para algumas pessoas Não adianta não Entendeu? Eu estou falando Para alguns da família Não adianta você correr não Querer uma vida boa Sem fazer esforço Tudo tem que pagar um preço Agora Tudo que você quiser conseguir Você consegue Se você Não olhar nem para um lado Nem para o outro Dizer assim Olha Eu vou comprar isso E vou trabalhar para isso Trabalhe certinho Para você ver Não tira o foco Não de cima Para você ver Se você não consegue Eu consegui Cara O que eu determinei De conseguir Apesar de ter sido pouco Mas o que eu determinei Para mim Eu consegui Apesar de não ter sido muito Mas eu consegui Galera Se a imagem Estiver um pouco Tudo É porque está entrando Um pouco de Coisa dentro da câmera De água Porque ela tem um buraquinho Aqui do lado Aí entra A neblina Assim né Um pouquinho E aí estamos chegando Já aqui na casa De minha mãe Vamos pegar ela aqui E vamos voltar Beleza Olha como é bonito Mas está tudo nubado Tudo cheio de roça De enhama Aqui é tudo enhama Plantada Aqui estamos chegando No povo Deixa eu abrir aqui Ele já está molhando tudo Daqui a pouco nós voltamos E aí Legenda Adriana Zanotto